Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de software aqui no canal do Waka, mais que um prazer ter vocês comigo E galera, o último episódio eu recebi vários comentários aí reclamando que o episódio só tinha 13 minutos, mas olha só Eu demorei mais de duas horas gravando aquele episódio, fora a parte da edição, fora a parte da renderização e tudo mais Então assim, foram 13 minutos pra vocês, mas foram várias horas de trabalho pra mim, tudo bem? Galera, é o seguinte, do último episódio pra esse, eu modifiquei algumas coisas aqui na nossa companhia que foram necessárias A primeira coisa, eu vou mostrar aqui pra vocês cada uma das modificações A primeira coisa foi que eu subi as plaquinhas aqui, eu dou o Waka Inc pra cima, tá vendo? A segunda coisa foi que eu criei esse quadradinho aqui do corredor O que é esse quadradinho do corredor? Eu tive que colocar esse item aqui, que é o roof AC Que é a central de ventilação do prédio, por quê? Porque se eu não coloco aquilo ali, daquela forma, ela tem que ficar exatamente no telhado, tem que sair pra fora, tá galera? Isso aqui não vai funcionar, ó, a ventilação do jogo, tá? Então aquilo ali foi extremamente necessário pra que eu fizesse, tá bom? Deixa eu vir aqui na parte de construção, só pra ficar mais claro, ok? Outra coisa que eu fiz, galera, tá? Uma coisa que eu não tinha comentado Aliás, eu tinha comentado, mas eu acabei decidindo isso depois da gravação Então, é o seguinte, como eu disse, cada um desses andares vai comportar duas equipes No primeiro andar aqui vai ser a equipe de suporte de marketing Então, cada uma dessas salas que vão ser usadas, eu coloquei elas da mesma cor Por exemplo, se aqui vai ficar a equipe de suporte, a cozinha da equipe de suporte também é vermelha, certo? A sala de reunião eu não mudei porque eu achei que ficou bonito assim Então, a mesma coisa desse lado aqui Se aqui vai ficar a equipe de marketing, por exemplo Então, a cozinha da equipe de marketing também é da mesma cor da sala de trabalho da equipe de marketing Uma outra coisa que eu tive que mudar, que eu só me atentei depois Foi que nessa parte de baixo aqui, e tava tudo bem Eu pretendia ter uma equipe de suporte com oito pessoas Uma equipe de marketing com oito pessoas no máximo Eu tinha colocado exatamente oito computadores, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito computadores Mas na parte de cima, nas equipes de produção, tá? Eu quero dez pessoas em cada uma dessas equipes E acabou que eu tinha colocado só oito computadores Então, eu adicionei os dois computadores extras aqui A sala de reunião não é um problema, ela já tinha dez cadeiras, tá? Mas essas salas aqui seriam um problema porque elas não teriam computadores pra todo mundo Ok, dito tudo isso, tem vários detalhes que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês A cozinha desses caras tem alguns detalhes, coisas desse tipo Mas vai passar, tá? Vai passar dessa vez Galera, eu espero que vocês estejam gostando aí da nossa construção Foi bem complicado fazer, deu trabalho, deu trabalho Mas é isso, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários Uma coisa importante, uma coisa importante Eu coloquei as printers aqui, ó Tá? Pra fazer a impressão das cópias físicas dos nossos produtos Mas eu não sei se isso aqui vai funcionar, na verdade Alguns de vocês já me disseram que isso aqui não vai funcionar E eu acho também que não vai funcionar Eu nunca fiz isso, tá? Isso aqui é novidade pra mim Da última vez que eu joguei software em que você não tinha exatamente essa possibilidade aqui E alguns de vocês me disseram que eu tenho que mandar essas caixas pra fora Pra que uma van passe e colete as caixas e vá embora, tá? Que dessa forma aqui o cara não vai entrar aqui dentro Subir aqui, pegar as caixas e descer e ir embora, tá? Então o que que acontece? Nós temos um terreno vago desse lado aqui Que é o terreno inicial de construção Eventualmente nós vamos passar nossa parte de impressão pra esse lugar aqui Por enquanto, tá ok? A gente vai ir dessa forma mesmo E neste episódio, tá? Neste episódio, o que que nós vamos fazer? Construir nossas equipes Nós vamos construir nossas equipes, tá? Então a primeira coisa que nós vamos construir é nossa equipe de suporte De RH Nossa equipe de suporte, tá bom? Então vamos gerenciar equipes aqui Eu vou criar um nome Vamos criar Aqui Vamos adicionar uma nova equipe Essa aqui vai ser a equipe de suporte Vai ser a equipe que aquele cara, o cara liga, né? E fala, ô meu sistema operacional, o que vocês fizeram? Deu um pau, não tô conseguindo arrumar Como é que faz, tá? E esse cara vai atender Vai fazer esse atendimento Então é pra isso que a equipe de suporte funciona E eu tô pensando aqui Bom, vamos lá A equipe de suporte, galera Ela vai se chamar Deus volt Por que, né? Por que, né? O que tem que ser? Basicamente isso Deixa eu configurar aqui essa equipe Sempre é importante configurar, galera Não quero gerenciar cargos Não, eu quero Aqui, pronto Deixa eu colocar aqui Pode ser aqui Não faz diferença Agora eu quero 12 Crush definitivamente não Saída chegando O resto aqui tá tudo ok Beleza Agora a equipe de marketing Vai ser Equipe de marketing, galera Vai ser a palavra De Waka A palavra de Waka Beleza A equipe Core, tá? Eu vou modificar um pouquinho o nome dela Vamos vir aqui E renomear Isso aqui vai ser O time Waka Tá? Pra ficar mais fácil E o outro time, tá? E o outro time Vai ser Team Team Bruno Porque Team Bruno O Bruno, galera É o Bruno Carvalho Ele é um dos caras Que é padrinho aqui do canal E ele trabalha Exatamente com desenvolvimento de software Então faz todo sentido Tá bom? Deixa eu modificar essas coisas aqui Isso aqui Sempre colocar no 12 Horário de entrada e saída Não, estão errados Na verdade Mas aqui já modificou Então Só tá zoando E aqui já tá em 12 também Vamos ver o resto Isso aqui você não está Deixa eu trazer você pra 12 E você tá com a entrada errada Agora sim Perfeito Você 12 Você 12 Perfeito Então Tá tudo ok aqui Tá? Não tinha um Aka Galera Não tinha um Aka Deixa eu olhar os empregados daqui Tinha um cara Que era o cara de suporte Que era o Fábio Siqueira Olha só O Fábio Siqueira Ele era exatamente Deixa eu até olhar aqui É Pra que que olha Tava em dúvida Ele é exatamente Um cara do marketing Então eu vou modificar Vou mudar ele de equipe Eu quero que ele venha Pra palavra de Uaka Ele vai gerenciar lá A palavra de Uaka Tá? Eu acho que ele não é Um bom cara Em liderança Certo? Eu acho que não é Suporte marketing de legislação Como líder Ele é Ele é ok Ele é ok Não é ruim não Não é ruim não Talvez ele possa liderar O Team Uaka A palavra de Uaka Aqui Talvez ele possa fazer isso E além disso Depois nós precisamos Contratar pessoas Pra suporte Que é aqui O Deus Wult Tá bom? Então é isso É isso Já deu pra perceber É isso aí Deixa eu dar uma olhada Eu já tenho o Bruno aqui Não né Não tenho não Ok Perfeito Então galera Agora vamos contratar pessoas O que a gente tem que fazer Vamos contratar funcionários Nosso funcionário Não precisa ser excelente No que eu vou colocar No que eu vou fazer Mas Ah Importante 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 Lá na palavra de Uaka Cadê? Palavra de Uaka Vamos Nos empregados E o Fábio Siqueira Eu vou mudar o cargo dele Tá? Vamos modificar Alterar a cargo E eu quero que ele seja o líder Desse time Tá bom? Então Ele não precisa ser artista Ele vai ser só Parte de serviço Agora mesmo Tá bom? Então Ok Importante que isso seja feito Outra coisa que é importante Que seja feito É o seguinte Agora onde que era Acho que o gerenciamento de RH Aqui Perfeito 25 mil Eu quero que ele Lide com os preços Ele lide com os O pessoal reclamando Não modifique os papéis de cada um O que mais galera? O que mais? Nível de educação Sei lá Eu não sei quanto que eu tenho que colocar aqui Eu não me lembro Confesso que eu não me lembro Confesso que eu não me lembro Tá bom Eu não quero que ele contrate Eu não quero que ele contrate Eu não quero que ele contrate Basicamente isso Eu não quero que ele contrate Perfeito Ok O que que acontece? Vamos colocar aqui Oito pessoas nesse grupo Na palavra de Waka Tá? E esses oito são De marketing Certo? E como eu disse pra vocês Eu vou procurar aqui Serviço Pra marketing E eu vou procurar pessoas Com salário baixo agora Mas que estejam com Muito compatíveis Com o grupo Palavra de Waka Então vamos iniciar essa busca Hello there Compatibilidade com Não Team Bruno Com palavra de Waka Ok Eu quero as melhores compatibilidades possíveis Quanto menos estressado Melhor, tá galera? É importante vocês saberem isso Então Esse cara aqui Pode vir Tá contratado Então tem duas pessoas lá Esse cara aqui Não Esse cara aqui Beleza Três pessoas Esse cara aqui Beleza Ok Por mim pode ser social Não tem problema nenhum Marketing e legislação Beleza Linda Gray também tá contratada Quatro pessoas Graham Lee Meio estressado Deixa pra lá Esse cara aqui Não tá estressado Três pontos em marketing Maravilhoso Vera Castro Seja bem-vinda Tá? Pum Ok Deixa eu ver quantas pessoas Caram no Palavra de Waka Cinco pessoas pra marketing Eu acho que por enquanto Tá? Por enquanto Está ok? Não Vamos olhar mais Vamos colocar as oito pessoas De uma vez Liderança não Eu quero serviço De novo Marketing Salário baixo Vamos gastar muita grana aqui Procurando Compatibilidade Com a Palavra de Waka Perfeito Esse cara aqui Não é nada estressado Isso é uma boa Quatro pontos em marketing Quatro pontos em marketing Beleza Seja bem-vindo Palavra de Waka Quantos vocês têm? Cinco Seis Perfeito Sabrina Jones Vamos ver Beleza também Maravilhoso Cinco pontos Aqui em marketing Cinco estrelinhas possíveis Cinco pontos Que ela pode distribuir Na verdade Se não me engano Então Sabrina Seja bem-vinda Falta um Você é estressada Você é preguiçoso Não rola Você é ok Você é ok Você é ok Ivan Brian Está lá Beleza Só vai Perfeito Ok Ok Então o marketing Está completo O que eu vou fazer agora? Eu quero pessoas Eu preciso de pessoas Para o suporte O suporte Galera Tem que ser bom Porque senão vocês vão ver Que nós vamos enfrentar Muitos problemas Na parte do suporte Vamos lá Vamos contratar funcionários Eu quero Na parte de serviços A parte exatamente do suporte Dessa vez Eu vou procurar salários normais Porque o cara do suporte Ele tem que saber Programar minimamente Esse é o detalhe Do pessoal do suporte Então vamos iniciar Essa busca aqui Eu quero Não com a palavra de Waka Mas eu quero Com o Tim Bruno Primeiro eu tenho que Contratar um cara Que seja líder Para o pessoal do suporte Já já eu faço isso Já já eu faço isso Já já eu faço isso Vamos contratar Sete pessoas aqui Primeiramente Quer dizer não Comecei mal Vamos de novo Vamos buscar de novo Estou mandando mal Eu preciso de liderança Eu preciso de um cara Que tivesse Automação Socialization Multitasking Sinceramente não sei Se tivesse multitasking Vai Esse cara eu quero Com alto salário Eu vou gastar uma grana Aqui Para contratar ele Perfeito Tim Bruno Esse cara basicamente Vai ser o Bruno Então socialização Multitasking Isso aqui é muito bom Muito bom que ele tem isso Vamos ver outras pessoas aqui Outras habilidades Automação Multitasking Eu gosto Eu preferia Socialização e multitasking Esse cara aqui está ótimo Esse cara aqui está ótimo Eu só estou Olhando outras possibilidades Aqui Mas aquele cara lá Está excelente Está excelente Socialização e multitasking RH Mais socialização e multitasking Aqui Esse cara um pouco estressado E esse aqui Esse aqui é meio preguiçoso Que não é bem interessante I don't know Galera Fica em dúvida Aqui Não sei o que fazer Quero um cara mais estressado Ou menos estressado Acho que menos estressado É melhor Sinceramente acho Esse cara aqui tem 51 anos Que pena Sério que não tem nenhum cara ali no meio Entre estressar É aqui Esse cara aqui está no meio Só que ele tem RH e multitasking Que não é excelente Esse cara aqui é estressado Todo mundo que tem Opa Esse cara aqui tem socialização E tem multitasking E está no meio ali Beleza Esse cara aqui é interessante Scott Martin Seja bem-vindo Você vai ser o Bruno Tá Pum Deixa eu até já gerenciar ele aqui Vamos pro Tim Bruno Vamos pro Tim Bruno Vamos gerenciar isso aqui Ops Não Eu quero Pera What? O que eu estou fazendo galera? Não É pro What? Não, 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 não Está errado Não, 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 não Está completamente errado Você vai pro Deus Vult Seu cara de suporte Você não é o Bruno não Estou fazendo coisas erradas aqui Ok Contratei o líder Tá Do 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 cara aqui Da parte de suporte Deixa eu alterar esse nome aqui Vou alterar esse nome Where is the Mudar aqui Não Ah Detalhes aqui Alterar nome Não estava achando os detalhes galera Esse cara aqui vai ser o senhor Wasp Vai ser Vai cuidar aqui Da liderança Do grupo pra mim Inclusive Deixa eu alterar Cargos Você vai ser Líder Tá Ah Design Programador e artista secundário Mas principalmente Serviço Tá Se não me engano Não precisa nem de ser Artista Pra alterar bugs Mas como Eu não tenho Completa certeza Basicamente É isso Tá galera Principalmente na parte De suporte Que eu vou Precisar dele Se eu vier aqui em serviço Ele tem um pouquinho de suporte Então isso tá maravilhoso Ok Então agora também Eu quero contratar pessoas E agora sim Eu quero na parte de serviço Eu quero exatamente Na parte de suporte E eu vou Contratar pessoas Com salário normal Vou gastar um pouco mais de dinheiro Tá E vão ser um pouco mais velhos Também Por conta disso Mas a parte de suporte É extremamente importante Então Deus Vult Perfeito Então isso aqui tem Ótima compatibilidade Não é estressado Dois pontos de suporte Seja bem-vindo Isso aqui tem Ok Ok Adoro Isso aqui Ótima compatibilidade Dois pontos de suporte Também Seja bem-vindo A Mônica aqui Dois pontos de suporte Parte de design E coisa Beleza O Bruno Bruno Barber Automação Esse cara aqui Seria um bom líder Incrível que pareça Mas eu sou artista Eu quero Eu quero alguém Bom de programação Esse cara aqui é bom Esse cara aqui é bom Bem interessante E esse cara aqui Tem programação Ok Suporte Perfeito Ok Tá contratado Tem uns 50 anos O cara Meu Deus do céu Ok Deixa eu olhar aqui O que que faltou Faltou Programação de áudio E de networking Tá Programação de áudio E de networking Então vamos contratar De novo Contratar funcionários Eu quero Não liderança Serviço Suporte Salário normal Vamos gastar uma grana Pum Vamos ver aqui Eu quero Programação Preciso de programadores Programadores de suporte De áudio Esse cara aqui é meio Preguiçoso São só preguiçosos agora Sério Vamos contratar esse cara aqui Pum Deixa eu ver Deixa eu ver se não tem Outro cara aqui Que seria um pouquinho melhor Será que tem dois pontos Meio estressado Meio estressado Audio networking Audio Sistema Cara que é bem Bom programador Basicamente tem Programação em tudo Network áudio Mais estressado Oh crap Tá bom Vamos ver nos bons aqui Esse cara aqui tem Um e tudo Vamos procurar de novo Procura de novo Sim Tenho certeza que eu quero Procurar de novo Esse cara aqui Esse cara aqui 2D Sistema E hardware Não Procura de novo Porque o cara tem que ter Boa compatibilidade galera Senão não rola Uau Esse cara aqui é excelente Esse cara aqui é excelente Esses dois aqui Esses dois caras aqui São excelentes São meio preguiçosos Mas tudo bem Eu quero contratar esse cara aqui Rusty Seja bem vindo Que tem Então tem 8 pessoas lá No Deus Vult Perfeito Deixa eu já Arrumar as tarefas Não 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 Tarefas Eu quero Deixa isso pra lá também Tá vendo Eu não quero gerenciar Aquilo ali não E agora galera Eu ainda não vou fazer O time Bruno Eu vou fazer Eu vou encher o time Waka aqui Deixa eu fazer aqui rapidinho E eu já volto com vocês Ok galera Eu fiz a maior parte Do gerenciamento aqui Eu não entendo Por que aqui tá falando Que sim RH E aqui não RH Será que Aliás aqui não RH Será que Você tem RH I didn't get it Como assim Aqui eu Fiz gerenciamento de RH Tá tudo ali Perfeito Inclusive eu quero contar Isso aqui pra vocês E aqui também Mesma coisa Certo Mesma coisa Mudou nada Mudou nada General Tá 1 Ponto Ponto Don't change Etc E aqui General Não tá Ok Whatever Sinceramente Não sei O que que tá acontecendo É o seguinte Olha só Pra cada um dos times aqui Eu aloquei 30 mil No máximo de orçamento Pra eles pagarem salários E gastos E etc Tá Então os times de suporte E de marketing E além disso Eu falei que O líder Ele vai lidar Com as situações De salários E de complaints De reclamações De cada um dos caras Eu coloquei Pra que eles não alterem Os rolos de cada um Eu simplesmente Acho melhor que eles não alterem Eu coloquei também Que seja possível Que eles mandem educar E que eles tenham aqui No máximo 3 No máximo de educação De 3 estrelas Que é o máximo Que nós podemos ter Além disso Eu coloquei aqui O máximo de pessoas Que podem ser educadas Ao mesmo tempo Sejam 2 pessoas Porque são grupos de 8 2 pessoas Já fazem uma bela diferença E o restante aqui É basicamente Como que ele vai lidar Com a contratação Tá bom galera Se não me engano Deixa eu olhar isso Porque Você tá como não Deixa eu ver os empregados aqui O ASP Ele não tem Ele tem cara Ele tem RH Ele tem 2 níveis de RH Ele deveria lidar Com certas coisas ali Que não estão marcadas Pra ele lidar Tá Deveria Eu sinceramente Não entendo Por que o general dele aqui Não está marcado Nem o nível de educação Sinceramente não entendo Mas tudo bem Ele vai ser treinado As coisas vão acontecer aqui Tá bom Beleza galera Ok Então isso aqui tá pronto E agora Eu tenho que contratar pessoas aqui Pro grupo Waka Que é o nosso grupo de desenvolvimento Eu tava dando uma olhada aqui Na parte de desenvolvimento deles Falta 3D E falta networking Tá vendo Tanto na parte de design Quanto de programação Quanto de artista 3D Então é isso que nós vamos procurar primeiro Vamos contratar funcionários Eu posso contratar ali no máximo 4 funcionários Isso tá ok Eu quero Aliás Mais né São 10 pessoas Eu posso contratar 6 funcionários Isso é bom Vamos contratar funcionários Então Primeiramente eu quero Um programador Programador 3D Tá vendo 3D Eu vou gastar bastante dinheiro aqui Eu não me importo Que as pessoas sejam um pouco mais caras Do grupo do Waka E eu quero que eles sejam compatíveis com o Tim Waka Perfeito Ok Esse cara aqui tem 3D Tem 2D Tem um pouquinho aqui de artista 3D Ele faz um pouco de tudo Tá vendo Bem interessante esse cara A Quincy aqui Ela tem alguns pontos de legislação Soporte Meio que eu acho pontos desperdiçados Isso Aqui não Aqui ok Aqui ok 3D networking Uau Uau 3D networking de programação E ainda com um bom design Esse cara aqui tá contratado Que pena que ele é velho Que pena que é velho Tá Que pena que é velho Mas ok Tá contratado Josephine Brille Seja bem vindo Esse cara aqui tem áudio E tem 3D Tá É velho O problema é esses pontos aqui Me deixa meio chateado Mas tudo bem Vamos contratar a Quincy e Salinas aqui Perfeito E agora eu quero contratar um designer Tá Um designer Vamos colocar aqui Eu quero dessa vez designer De 3D Vamos colocar o máximo de grana Vamos iniciar a busca Pro Tim Waka Exatamente pro Tim Waka Esse cara aqui é sensacional Esse cara aqui é sensacional Então Ned Crane 50 anos também Oh crap Oh crap Design 3D Seria muito bom Se tivesse design 3D E de networking Seria muito bom Aqui tem áudio Esse cara aqui é excelente Esse cara é excelente Deixa eu ver É eu acho que 50 anos A gente vai com ele mesmo Compatibilidade Pó Perfeito Tim Waka Hello there Perfeito Contratado Deixa eu ver como é que tá o Tim Waka Aqui agora Beleza Falta um cara Um design de network Tá vendo galera Então vamos contratar ele também Vamos contratar funcionários Quero design De networking Vamos gastar grana Vamos procurar Pum Pronto Ok Vamos achar um cara aqui Que de preferência Também tenha Seja artista De alguma forma De preferência Seja artista De alguma forma Se der Se não der É a vida Esse cara aqui Design de hardware Que não me interessa Muito neste momento Esse cara aqui tem programação Quero um cara Um pouco mais novo Esse cara aqui Um pouco estressado Tá bom Vamos com estressado Vai Vamos com estressado Definitivamente vamos com estressado Um pouquinho Odel Kuk Seja bem vindo Tim Waka É nóis E agora eu quero procurar Um artista 3D Tá Vamos procurar um artista Artista 3D Salário alto Maior compatibilidade possível Let's go Ok Bem vindo Tristan Mendoza Você está a bordo Bom Se tiver alguém de áudio Aqui também Artista de áudio Seria interessante Deixa eu fechar Vamos procurar de novo E agora eu quero um artista De áudio Salário alto Etc Vamos achar os 3 pontos aqui Cadê? Não achou né? Vamos procurar de novo Sim Estou gastando uma grana aqui Procurando esses Aqui beleza Já achei Esse cara aqui é excelente Pamela Talvez a gente vá com ela Esse cara aqui também Excelente Esse cara aqui é melhor ainda O problema é que ele só tem 2 pontos Que pena Tá bom Pamela Seja bem vinda Você ainda pode ser programadora Tá ótimo Tá ótimo Pamela Seja bem vinda Pum Time Waka É isso Ok Então 10 pessoas no time Waka Que era o que nós queríamos né? Deixa eu vir aqui nos empregados E agora eu vou gerenciar um por um aqui E já volto com vocês galera Um segundo Ok galera Modifiquei cada um Tá? Aqui Eu ainda não mudei o nome Eu vou mudar o nome no próximo episódio Então episódio outro Ainda não mudei o nome de cada um Aqui personagem Inclusive galera Eu estou notando aqui Que a quantidade de padrinhos E membros E tudo mais do canal Não vão ser o suficiente Para eu preencher os times Então se você quer participar da série Deixa aqui no comentário Falando que você quer participar da série Que quando eu precisar mudar Eu vou no último episódio E vou ver as primeiras pessoas Que pediram E daí eu vou colocar Você aqui dentro do jogo Tudo bem? Então beleza Time completo E agora o que que falta E agora o que que falta Agora falta uma parte aqui De um gerenciamento Um pouco mais complicado Que é Gerenciar Where is the Aqui Grupos de sala Ah eu já fiz Eu já fiz Beleza 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 Eu já tinha feito Eu não me lembrava disso Eu já tinha feito Os grupos de sala aqui Que basicamente você tem que selecionar As salas Criar um grupo Adicionar pessoas ali Etc Etc Certo galera Então beleza Eu já tenho Os grupos de salas aqui E agora galera Eu tenho que gerenciar Onde cada equipe vai ficar Deixa eu me lembrar Onde faz isso Ok galera Eu dividi também aqui As coisas por grupo Por cores Tá Eu coloquei cada grupo aqui Com a cor correta Correspondente da sala Então olha só A equipe de marketing Se eu selecionar As salas dela É essa aqui E de fato Ela é o deus útil Então agora Eu quero Adicionar O grupo De salas selecionadas Ao grupo What? Não Não é isso Ok galera Infelizmente eu acho Que não tem como Você fazer isso De uma maneira mais Correta Do que eu vou fazer aqui O que eu fiz Cliquei em marketing Selecionar as salas Ah perdão Marketing Selecionar as salas Então aqui Inclusive com o banheiro Ali tá vendo O banheiro também Tá selecionado E agora com as salas Selecionadas Eu venho aqui No grupo de Cara isso aqui Tá errado O marketing Deveria ser vermelho Tá bom A gente altera Vamos alterar a cor Então Você é o amarelo E você é o vermelho Pronto Agora sim Então marketing Aqui Grupo amarelo Seleciona as salas É a parte amarela Tá bom Aí eu clico O botão direito Aqui E vou em adicionar as salas ao grupo Pronto Qual grupo Ah não Então na verdade é direto O marketing Pum Ok E agora Deusvult Que é a vontade de Deus Selecionar Ok E ele é o equipe Equipe de suporte Pronto E aqui se eu vier No What Oh crap O que que eu fiz Fiz caquinha Fiz caquinha Fiz caquinha Ok galera De alguma forma O negócio não tava funcionando Tá Então vamos fazer manual Ok Eu sinceramente não sei Eu devo estar fazendo Alguma bobagem Aqui Mas enfim Aqui as salas Da equipe de suporte Vou clicar com o botão direito Vamos alterar a equipe Vamos colocar aqui Suporte Perfeito Deusvult E A mesma coisa Vamos selecionar O time As salas do time Do Waka Aqui Vamos clicar com o botão direito Vamos alterar a equipe Aqui vai ser só o time Waka Perfeito Basicamente É isso que eu quero Que eles façam Tá bom Ah Perfeito Acho que agora as coisas What Por que que não What Por que que Alterar a equipe Time Waka Se dá ok Perfeito Agora sim Agora aparentemente As coisas estão funcionando E por último Mas não menos importante Nós vamos gerenciar Os nossos serviços aqui Porque eu tenho que contratar Essas pessoas Essas pessoas aqui De novo O cara da manutenção Ele vai chegar aqui Às 6 Pessoa da limpeza Vai chegar aqui Às 6 E o cara do TI Vai chegar aqui Também às 6 Recepcionista Ele vai chegar Às 10 E vai ter mais uma limpeza Que vai acontecer Meio dia Tá bom Basicamente é isso Let's Go Vamos ver o que vai rolar Galera Ah Importante Eu quero que o suporte Aqui Vou atribuir isso aqui Não pro tipo Pode ser pro time Waka E pra equipe de suporte Que é a equipe Deus Vult Perfeito Ok E o marketing Aqui Que ele seja atribuído Ao marketing Que é a palavra de Waka O time Waka Não vai cuidar disso aqui Pronto Ok Let's go Pesquisa pode acontecer Isso aqui eu posso atribuir A ninguém Isso aqui já tá pronto Vamos ver o que vai rolar Então a galera ali trabalhando Olha só Pera Quem é você Quem é você Seu Fábio Você quer ser líder Desse serviço aqui Cadê Cadê a galera Cadê seu time Ó O time Waka Que tá aqui Fazendo suporte Várias Vários casos Resolvidos aqui Tudo mais Isso é maravilhoso Né galera Está acontecendo a venda Do nosso produto Tem alguém Que pode ser educado Bolter Vamos educar o cara É o cara Que quer ser educado Quem sou eu Pra dizer o contrário Vai educar lá em 2D Pra você virar o cara Do 2D E é isso E é isso Isso tá ajudando Perfeito O funcionário Isso tá com fome Com dificuldade Pra trabalhar Oh crap Onde Sinceramente Não sei onde Foi embora Ué Por que Por que Por que Por que ele tá com fome Não tem maquininha De comida aqui Maquininha de lanche Maquininha de lanche Eu coloquei Máquina de lanche Em cada coisa Máquina de lanche Máquina de lanche Tem que ver o que aconteceu Galera Talvez eu tenha feito Caquinho aqui Ai não Vamos esperar mais um dia Aqui só pra ver Se tá funcionando Fábio Sequeira Já quer Aumenta o salário Faz sentido O cara acabou De começar a trabalhar Porra Fábio Ok Deixa eu ver se a galera Vai chegar agora Vamos ver Ok Agora sim Agora todo mundo tá aqui Galera Eu vou encerrar Uau Que episódio gigantesco Só fazendo microgerenciamento Mas é isso Quando você muda de De coisa Acontece isso Aquele abraço Do Aka Espero que tenham gostado Até breve Tchau tchau